O que me traz à tribuna agora, meus amigos, é falar sobre o setor também de eventos em Cascavel, que é bastante movimentado, que traz muito desenvolvimento, geração de empregos, muita habilidade, né? Comprometimento enorme. Tivemos aí, no final de semana, um super evento que aconteceu na cidade, que é a Stock Car, que movimentou a cidade de uma forma intensa, presente de grandes nomes, né? Vemos aí várias pessoas que participaram, vemos a mobilização total de grandes nomes no Brasil, inclusive uma corrente do bem enorme, falando a questão da Rio Grande do Sul, uma movimentação juntamente com o prefeito Paranhos, vice-prefeito Renato Silva, os demais amigos presentes. Quero aqui também saudar aqui o belíssimo trabalho do Edson Massaro, quanto presidente aí do Automóvel Clube, juntamente aqui com o nosso querido Jorge Guirado e toda a sua equipe da Master TV, dando show em transmissões, mais de 30 países. Então, um trabalho espetacular da Master TV, juntamente com o Jorge Guirado e toda a sua equipe. E a gente vê que a importância, né? De se fazer eventos na cidade de Cascavel, movimentar a cidade de Cascavel, praticamente no backstage, né? Nós vemos aí mais de duas mil pessoas trabalhando intensamente para poder fazer esse grande evento. E junto a isso tem algumas imagens que mostram também o Amster, o Andy Combatente, o Isaac e amigos fazendo também ao lado ali, naquele painel, o túnel ali, um grafite enorme, né? Movimentando a cidade também e transformando uma realidade, deixando um legado enorme no grafite, na cultura da cidade, com os nossos grandes artistas, deixando aí a marca de carros, que é uma cidade de velocidade, é uma cidade veloz, em fomento, em gestão. E com isso eu fico muito feliz de ver que a cidade tem essa sensibilidade de dar essa abertura para os nossos grandes artistas também, novamente saudar aqui o Hamster, o Isaac, e também aqui o Andy Combatente, os demais amigos que fizeram essa arte enorme, maravilhosa, retratando o nosso Automobilize de Cascavel, retratando aqui o nosso autódromo, Zilmar Belks, que deixam um legado enorme, inclusive uma estrutura enorme em cima, que sempre ficava na promessa, né? Será que quando irá sair? E é investimento. Nós vemos que é um investimento, mas ele retorna. O mercado do setor de hotelaria é lotado, restaurantes, bares, que o pessoal saiu, comprou, fomentou a economia, as lojas sendo fomentadas, e é isso que o Cascavel precisa. Esse fomento, a geração de empregos, em todas as tribos, em todas as áreas. Por isso que os barzinhos também são de suma importância para também ter os músicos para tocar. Geração de empregos. Então, parabéns aí, novamente, a toda a equipe, em mais uma edição da Stock Car, estão vindo daqui a pouco mais algumas edições, e fica também o meu agradecimento, o meu carinho aí ao Jorge Guirado, toda a sua equipe, com belíssima transmissão enorme, galera. 130 países sendo transmitidos. O Jorge é um cara que dispensa comentários, do seu trabalho, do seu carinho em transmissões, do seu legado, né? Desde TV Telobá, hoje é um cara que representa, com certeza, a cidade de Cascavel, um reconhecimento a nível nacional e internacional, e isso é importante. Nós sabemos que é Pratas da Casa transmitindo para o mundo inteiro. Isso tem uma grande relevância, porque é um profissionalismo, é um trabalho sério, que exige investimento de toda a equipe também, juntamente com a CIS Gurgas, que é do grupo, que a gente fica muito feliz, que é investimento pesado, que hoje eu não tenho dúvida que essas transmissões acontecem em todas as etapas, em futebol, skate e tudo mais, mas a gente vê que no automobilismo e todas as outras áreas, eles estão expertos. Cascavel tem essa sensibilidade, tem essa visão, tem no DNA, essa busca por eventos maravilhosos, com dedicação, nós vemos realmente o compromisso que é em trazer eventos quanto esse, e tem que estar pronto para realizar. Então, novamente, o nosso carinho aí, o prefeito Paranhos, nosso vice-renato, os demais amigos, também o Júlio Reiser, nosso querido secretário de esportes, o Sandro também na Secretaria de Obras, dando todo o suporte. É isso aí, galera. Muita coisa boa acontecendo na cidade de Cascavel. Aqui vem os próximos com mais investimentos e essa visão, dessa sabedoria de investimentos, é muito importante na cidade. E temos que prestigiar e reconhecer todo esse trabalho da população que entende isso, os demais mercados, toda a galera, a população, e os outros que tratam com o maior carinho todo mundo que vem prestigiar a nossa cidade. Seria isso. Muito obrigado.